Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui na loja da Bini, pessoal. E agora eu vou fazer um vídeo, mãe, comendo as cines que nós nunca provamos, eu e tu. Primeiro tu vai comprar e depois nós vamos provar. Isso aí, lá em casa, daí nós provamos. Beleza, bora lá. Então bora lá, gente. Dá pra eu pegar algumas que eu já provei, mas que eu gosto também? Dá. Dá. Aqui, ó, tu pega. Cenoura, gente. Cenoura? 1,530. Sério, uma pimenta? Eu pego duas, uma pra mim e uma pra tu. Eu sempre, gente. Pode ser. Tá bom. Ela vai gravar, gente. É a minha. Vamos lá, gente. Meu sonho de ser tornando bem realizado. Ó, gente, pimenta. Isso daqui, opa. Deve arder muito na boca, gente. Isso daqui nós também não vai juntar me interessando. De sapo. Nossa, gente. De sapo. Uau. Ué, ué, ué. Nossa, gente. Olha isso daqui, mãe. É legal? Essas frutinhas ali embaixo também, ó. Aham, gente. Isso daqui eu vou te pegar também, gente. Isso é uma aranha, filha? É, gente, ó. É tipo uma aranha, né? É. Ou um ovo, gente. Talvez também. Deixem nos comentários qual gente vocês acham que é a mais parecida. O povo ou o maranhão. Vai pegar qual delas? Ah, pega aquela verdinha ali pra mim. A do outro, do lado. Essa? É. A verdinha. Então nós vamos pegar a verdinha. A verdinha tá interessante, gente. Olha, eu só quero ver, gente, qual vai ser o tanto que vai dar isso daqui, né, mãe? Essa aqui também tá bonita, ó. É assim? É. É, mãe, vai me ajudando. Essa daqui, gente, é de melancia, pessoal. Eu visto melancia ácida, né, pessoal? Fazendo a festa hoje, Manoela. É, gente. Nossa, olha essas daqui. Eu vou pegar um ovão, tá bom, mãe? Um ovão. Um ovão, gente. Olha o tamanho desse ovão. E esse um ovão chega, né, pra nós duas. É. Acho que um, gente, já chega. Nesse nem que corta na metade. Esse coloridinho aqui também tá legal. Ou aquelas minhoquinhas ali embaixo, ó. Esse daqui a gente nunca provou, pessoal. Não é igual, gente. O mesmo, que eu peguei o amarelo, pessoal. Pega outra cor, então, agora. Tá bom. Vou pegar o azul. Olha que os coraçãs, gente. Nossa. Que fofo. Pessoal. Olha que lindo. Olha ali. Tá bom, gente. Esses coraçãs. Tá um show, gente. Oi, você é a Manoeli? Sim. Eu disse que eu nem opino que eu posso tirar uma foto. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha ali uma fozinha. Muito bem. Da onde é que você mora? Em Francisco Batrão. Nós também. Ela quer tirar uma foto com ação. Pode. Mãe, pode segurar? Gente, olha só a fozinha, pessoal. Que linda, gente. Muito fofa. Um beijão, linda. Ela é de Francisco Batrão também. Que legal. Aproveitando as férias, né, Manoeli? O nome dela é Isadora, gente. Tá, continuando, pessoal. Marshmallow. A maioria a gente aprovou, né, mãe? Marshmallow é esses aqui. Ah, um ossinho. É, um ossinho é legal. O ossinho, pessoal, é interessante, gente. Ossinho de cachorro. Esse aqui também tá legal. Olha, Manoeli. Esse? É. Tá bom. A gente vai fazer, gente, uma barrigada, né, mãe? Ossinho de cachorro. Nossa, pessoal, olha. A sacolinha, gente, já tá pesada. Tá pesada. Tá pesadinha. Tu acha que tá na hora de parar? Não. Não. Então eu vou pegar essa aqui também, tá bom, mãe? Uma desse amarelinho que é tipo garafas de Coca-Cola, gente. Garafas de Coca? Isso. E uma nossa, se bem que tem cheiro, hein? Ah, tu tá indo fundo. E agora é de Guaraná? Tu vê? Você vai fazer Coca-Cola também, mãe. Só muda a cor. Olha, gente, cheira. Olha, mãe. Tem muito cheirinho de Coca-Cola mesmo, pessoal. Tem muito cheirinho de Coca-Cola. É aqui, gente. Ah, é um óculos. Nossa, gente. Bala de óculos. Opa. Um azul. Pega um laranja também. Vou pegar também, gente, um laranja. Nossa, mãe. Ai, que delícia. E esse aqui? Esse aqui é a mãozinha, né? Tu já pegou desse? Polvos? Ah, é os polvinhos. Gente, já pegou? Foi naquele lado, né? Será que peguei a mão? Não sei. Pega ali. Ai, a gente vai pegar, pessoal. Ai, pessoal. Ó, gente. Esse daqui tá meio judiado, né, pessoal? E aqui, ó. A gente tinha pegado desse daqui, pessoal. Aqui é morango, ó. Ó, gente, morango. Tudo que minha mãe vai me mostrando, gente, eu acho que ela nem deveria me mostrar. Ela devia fechar meus olhos. Eu não vejo. Tô te dando uma chance hoje. É, gente. O dia do dia, pessoal. Ó, chapéu, mãe. Chapéu? Chapéu, gente. Ó, chapéu. Vou pegar um vermelho. Opa, quase que cai. É, um chapéuzinho. Uma bruxinha, gente. Só uma bruxinha, né? Eu só quero ver, gente. Ó, de nós provar. É, e quanto que vai dar, né? É, gente, eu tô muito criada. Tu trouxe teu cartão? Não. Não? E tu vai pagar como? Não, não. É que tu vai pagar. Ah, eu... Quer ver? Tá, gente, agora é desse lado aqui, pessoal. Eu vou pegar uma dessas aqui, tá bom, mãe? Tá. Daí nós pega só homenagem vídeo, beleza? Isso aí. Aquele ali é sanduíche, o que quer? É um burger, gente. Olha, que fofo. Ó, a Finne Burger. Vou pegar, gente. Vou pegar dois, tá bom, mãe? Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe? Bom, gente, bora pegar um desse daqui, daí, nesse vídeo? Gente, porque eles são muito bonitos. Olha. Opa. Ai, acho que foi, mãe. Deixa eu ver essa sacola, hein? Caramba, gente. Eu quero ver a sacola. Isso vai ser mais bom. A Emanuele aproveitou hoje, hein? É, gente, eu vou deixar aqui de novo. E bora ver quanto vai dar. Deu, então? Fechou? Acho que fechou. Ai, mãe. Nossa, pessoal. Então bora ver quanto vai dar? Bora. Pode pegar o que dá pra lá, gente. 51 e 26. Aham. E aí, o dinheiro agora, Emanuele? 51, pessoal. Reais. 51 reais, gente. Agora tem que pagar, né, pessoal? Senhor, eu posso retirar? Pode, sim. Eu não tenho que pagar. Ah, acho que não preciso. Põe. Põe, enfim. Ah, tá bom. Nossa, eu tô aqui, gente. Só tem que ver pra fechar esse pacote agora, né, gente? Nossa, pessoal. Ai, 51 reais, gente. É, né, eu mesmo. É crédito. Nossa, gente. Ó, pessoal. Fechadinho. Abriu, soriu. Nossa, gente, olha. Ele ainda tá escrito aqui, ó, pessoal. Abriu, soriu. Bora, então, Emanuele. Vai, bora lá, gente. Pessoal, chegou a hora de provar. Dá pra ver. Não, dá pra ver. Nós dois vamos provar junto, tá bom? Então tá bom. Também gosta de Phine. Olha, gente. Quem não, né? É, pessoal. Quem não gosta de Phine? Já deixa lá. Isso aí, pessoal. Olha, gente. Emanuele fez a festa. Primeira vez que foi numa loja de Phine. Tirou atrasada, Emanuele. É, gente. Bora se fechar? Vai. Tem muita Phine diferente. Diferente, né? Também. Nunca tinha visto. Nossa, vida. É muita Phine. Haja exercício depois pra gastar toda essa caloria. Olha. Gente, olha esse ovinho. Ovinho? Rovão. Olha o tamanho disso daqui, gente. Também tem caveiras. Duas, gente. Olha. Mas nem é Halloween, né? A gente tem Halloween. E ó, tem até arroz. Nunca caveira. Olha. Tem pimenta, gente. Tem um monte de coisa legal. Sapo. Olha que fofo, gente. Ai, eu quero pra parar. Vamos ver qual que a gente vai gostar mais. Mas um que eu achei muito lindo. Quero ver. Olha aqui, gente. Que fofo. Nossa, amor, por vocês, gente. Ó. Ó, calma. Lindo, lindo esse coração. Tem o cinto. Tem o cinto. Que patinha, gente. Tem esse daqui, gente. Ah, esse aí. É. Esse ainda não tem muita coisa. Tem uns pretos aqui também que nunca tinha visto. E tem óculos. Tem morango. Tem chapéu. Tem muita coisa. Tem coca e guaraná. Olha a grafinha de coca e guaraná aqui, ó. Nossa, gente. Tá meio tortinha. Coitada. Tá meio torto, mas... Enfim. Bora lá? Bora lá. Aê. Aê. Por que a gente vai começar? Qual que você quer? Uma ranha? Pode ser. Ó, gente. E eu não vou comer tudo porque... Eu também não, gente. Porque tem muito afim ainda. Se não depois... Tá, posso provar? Nossa. É duro, né? Vai ter que ser no dedo mesmo. Você tem que ser no dedo mesmo. Durinho, né? Não gostei, gente. É. Tem gosto, gente. Bom, olha a carinha. É, gente. Não é verdade, gente. Mas, sei lá. A ranha não tá aprovada. Vamos colocar... Eu roubando uma patinha dela. Então, nós não vamos jogar fora, tá, pessoal? Eu só vou deixar aqui. Porque depois... Nós comemos. É, porque agora tem muito não é provado. Vamos devagar nos doces. Tá. Agora bora. O pão mais macio... Vai pra esse. A coquinha? Isso e o guaraná. Será que é o mesmo sabor? Não sei. Gente, é gosto de coca. Essa daqui também tem gosto de coca, olha. Produção. Prova. Veja ali. É gosto de coca. Nossa, isso é bom. E é macio? Nossa. Bom, né? Gosto de coca. Parece aquelas balas de coca. Muito bom, gente. Agora... Pode pra esse melancia? Melancia? Melancia. Cadê o quê? Nossa. Tá forte. Parece... Sabe aquele chiclete? De melancia? Trident. Trident. Trident de melancia. Pelo céu. Tá muito bom, pessoal. Puro trident esse. Gente, muito. Igual trident. Muito hoje, irmão. Mas é bem... Mais azedinho. A gente tem coisa ácida. E esse escuro aqui, Manuela? Eles são diferentes. Pera aí. Epa, vai dar brisa. Tá. Eu vou dar uma de regressão. Tá estranho isso daqui, Dina. Gostou daquele cravo, sabe? Aqueles... Negócio que bota no... Então... Hum... Sagu. Eu não consegui. Vai lá, produção. Vê se tu identifica. Tenta sentir bem o sabor. Mas é uma coisa bem conhecida. Não gostou, Manuela? Eu não achei ruim. Eu só queria descobrir de que que é esse sabor. Você que mede. Vamos ver o outro. Aí vamos ver o outro. Esse tem que ser bom. Esse é recheado, né? Não tem azul. Melhor que o outro. Mas também que gosto de remédio. De verdade. É melhor que o outro, mas... Não tem que ser com o azul. É sério? Melhor que o outro. Melhor que o outro, mas... Eu não fico muito, não. Mas eu queria descobrir do que que era aquele sabor. Tá. E a pimenta, será que é forte? Ah, não sei. Vai pra esse daqui, gente? Vai. É uma, tipo... Uma minhoca. Minhoca. Será que esse é mais forte? Não tem gosto de nada. Na minha opinião, não tem gosto de nada. Como é? Não tem gosto de nada, não. Não. Olha, gente. Sem gosto. Não. Eu percebo que esses mais... Não é a zero. Nossa. Que esses mais molinhos são os mais docinhos. Esse aqui é pra ser muito forte. Muito azedo, gente. E esse ovo? Eu quero muito provar ele. Vamos deixar pra depois. Isso aí. Bora pra essas caveiras? Olha, gente. Ele é molinho. Talvez esse é mais doce. Parece gelatina também, gente. Olha. Tem tipo um deixeiro dentro. Ó. Pra vai ir, produção. Eu achei sem gosto também. Sem graça, gente. Sem graça. Vamos combinar. Não tá aprovado. Tá. Agora... É toda opção, gente. Esse aqui. Esse aqui. Tá. Tá bonitinho. Eu procurando. O teu. Aqui. Passe uma gelatina também. Olha aí, gente. Por diante. É bom. É, gente. É, gente. É, gente. É bem emporachadão também, né? Não é aquele dos meus favoritos. Tipo, meu Deus, gente. Que delícia. Mas, tipo, também não é aquelas coisas, tipo, nossa, que no... Cinco, gente. Cinco. Nota cinco? Nós. Nota cinco. E esses aqui, qual que tu dava, então? Zero. Coitado de nada, gente. Ai, ai. Vamos pra estrelinha? Bora. Eu peguei... Ó, gente. Eu peguei uma amarela. Eu peguei laranja. Será que é o mesmo sabor? Acho que é. Essa tem sabor. Olha. Mas é forte. Meu Deus. Muito forte. Nossa. A da minha mãe... É, a da minha mãe tem gosto, gente, de... Laranja mesmo. Mas bem forte. Com casca e tudo. Já, essa daqui tem mais com gosto de abacaxi, né? É estranho. É estranho também. Quer ver a diferença? É igual que tu gosta mais. Ah, gente. É bem esquisito. Bem... Nossa. Forte, né? Forte. Eu... É semelhante. Sei lá. Ó, já que a gente falou ali de laranja, bora provar as tangerina, mãe? Tangerina. Essas... Se for que nem aquelas gominhas, a gente tem... Amo isso, bom. Eu amo. Hum. É aquelas... Puro gominho. Puro. Nossa, gostinho de tangerina. Olha. Por enquanto, meu preferido, pessoal. Hum. Bom, né? Meu preferido, por enquanto. Eu vou até deixar mais aqui separadinho. O mais bom, por enquanto. E o mais... O mais bom, na minha opinião, por enquanto. Ah, a produção não ganhou a arainha aqui, ó. Pois é. Não ganhou. Sem gosto. Nem sei se eu quero. Sem gosto. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver a minha sombra. Sem gosto, né? Muito emborachado, não é? Emborachado e sem gosto. Põe aí essas bolinhas. Sabe que quica? Quica? O diferente é a cor, vamos ver. É, gente. Vamos lá. É ficante. Esse é saboroso. Hum. Floridinho também. Não, não. Hum. Esse quase, gente. Você vai provar o meu? Vou comer. Esse é o mais forte que meu. Mas é bem pouquinho até, gente. Outra coisa que eu achei muito fofo é os hambúrgueres. É esse? Isso. Ah, esse é junto? Sim. Hum. Ó, gente. É um hambúrguer. Bora? Gostou? Sem gosto, gente. Gente, eu tô me decepcionando, de verdade. É, dá a impressão, assim, que os fins que a gente compra no mercado, os pacotinhos, são os mais saborosos. São os mais saborosos. Nem aqueles tubes, adentradoras. Tipo, é que nem esse, só que o daí é mais pequeno. São mais saborosos. Uhum. Mas, esses diferentes, gente. Ai, tomara que não arda. Bora pra esse óculos. Óculos, é o azul e... Hum, tinha dois naranjados. Olha lá, produção. Hum, sem gosto, totalmente. É como comer boraxe, gente. Sim. Hum, hum. Gente, eu... Eu prefiro, gente. Bora pra esse azedinho? Ai, já, assim, de cara? Ou não, calma. Bora deixar pro final, pra se acaso azedar, e aí não traga os outros, gente. E que nem é pimenta, né, mãe? Bora deixar pro final, então. Pimenta, acho que vai ser... Bom, a coca tinha gosto de coca. Se a pimenta tem gosto de pimenta... Bora, então, pra esse? É o chapéu. É o chapéu do bruxo. Ó, Halloween. Verão, gente. Pega ali um vermelho. Ih, é só vermelhinho o chapéu. Acho que também não vai ter gosto, gente. Mas é bonitinho, né? É, né? Olha, gente. Mas deve ter gosto, parece a boraxinha. Eu também acho. É, olha. Olha, olha. Meu Deus, gente. Ó! Esse daqui eu vi no mercado... Esse daqui eu vi no mercado e aí deve ser um Harry Potter. O óculos também. Muito boraxu, gente. Isso daqui é duro pra comer, vocês entendem? Tem que dar uma rebolada. O sapo. Ou, por último, o sapo. Eu achei muito bovinho, sabe? Até dói comer, ó. A namorada do sapo babão, gente. A namorada do sapo babão. Ah, não. É desse? Ai, gente. Vamos deixar o sapo. Tá, vamos deixar o sapo. Tá bonitinho. Bora pra esses... Tem o morango? É, tem o morango. O morango eu acho que vai ser doce, né, pessoal? Ai, que lindinho. O teu tá meio defeituoso. Eu vou pegar um abraço que pegue o vermelho e o verde. Também. Preferei a mancinha. Praticamente é o mesmo gosto. Não me odeia muito, gente. Eu preferia a mancinha. A mancinha é mais saborosa. Bem azedinha. Uhum. Tá. Não, tem doce! Eu e o Toninho junto. Tem dois assim. Ah, vamos deixar um pra dar pro Tob. Vamos deixar um pra dar pro Tob. Um assim pra ele, né? Pera, gente. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Deixa eu tirar uma parte pra mim também. Nossa. Vai que escape se eu não ia um. Gente, eu achava que isso daí ia ter um gosto diferente. Mas não. Gostou normal. Eu acho assim. Embaixo. Que é bom, é interessante. Os desenhos ficam bonitos, diferentes e tal. Coloridos. Mas o sabor, esses assim, ó. Vira tudo meio que no mesmo. No mesmo. Muda pouco e é bem aborachado, assim. Vamos ver essa caveira aqui? Nossa, eu tô curiosa. Será que isso vai ser doce? Como é que vai ser? Gente, olha. Ela estica, pessoal. É mais lá. Gente, olha a cara dela. Muito esquisita, gente. Tá, bora? Morde. Vem nos dentes, Manoela, deu uma multida. Não faz a cara. Eu não gostei. Muito gosto. Marshmallow. E aquele marshmallow, tipo, que... Não. Mas marshmallow, acho que tem mais sabor, né? Eu esperava mais, gente. Eu esperava mais. Vamos dar um bocado desse, que esse a gente já conhece. Eu amo esse daqui, gente. É os tubos. Esse tem bastante sabor. Chega! Sai! Ela vai comer tudo. Olha a produção. É o normal, gente. A gente já tá acostumado a comer esse daqui. E é muito bom. O meu favorito. Os meus assim, eu também gostei. Comenta e qual é o filme favorito de vocês, pessoal. Isso aí. Ai. E agora, o sapo? Isso aí, o sapo. Vou pegar o roxo, gente. Olha isso daqui. Wreck. 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 Bem parecidinho com o sapo. Esse tá mais esquisitinho, isso aí, tá bem? Quanto de boracha! Não que eu já tenha comido uma boracha, né, gente? Não é muito bom, não. É legal, gente, o formato deles. Parece que é uma coisa tipo, nossa, aquilo daí vai ser incrível. Mas o gosto, gente, é praticamente o mesmo. Borfo, coração. Borfo. Não, cara. A pimenta. A pimenta? É, porque daí se é um forte e o outro forte, a gente vai... É forte? Sério, gente. Arde a língua, pessoal. Eu preciso de água. É minha língua. Nossa. Arde a língua. Tem pimenta mesmo, gente? Eu vou. Não, gente. Que forte. Mais água, vai. Pessoal, mais sujinho. Tá queimando a garganta. Vocês acreditam nisso? Tô precisando de uma xícara, gente. Meu Deus, Emanuele, calma. É pimenta de pimenta mesmo. Talvez não pareça, gente, mas... A produção também quer. É a produção. Né? Pra quem gosta de pimenta, recomendamos. O ovo ou esse aqui? Não, esse forte daí, depois da pimenta, aí não, né? Ó, gente, já vamos calar tudo de uma vez? Não, vamos deixar mesclar um pouquinho. Vamos pro ovo? Tá bom. Gente, olha, mostra pra eles. Aqui, ó, gente. Tá escrito Fini. Não sei se dá pra ver, gente. No vídeo. Mas tá escrito Fini, pessoal. Aproxima mais, aqui, ó. Tá escrito Fini, gente. Ali na parte de baixo, aqui, ó. Não. Claridão, não deixa eu ver, não. É, gente. Não mostra? Não mostra. Mas tá escrito Fini. Gente, é muito bacana. Olha o ovo. Um dia, ó, eu já tinha provado um ovo, só que ele era do tamanho pequenininho, gente. Não desse. Esse brandou, né? Será que vai ter gosto de ovo cru? Acho que não, né? E eu lembro que o último também, olha, gente. É muito duro. O ovo já é grande, mas não é o que é o que é o mais grande. Vou tentar pegar uma parte da Gina. E a boracha. E a boracha, gente. Mas não tem gosto de ovo. Ufa, né? É bom, gente. Esse é bom. Esse brito aumenta essa gema. Acho que é que nem o ovo pequenininho, né? Não, não, pequenininho. Só aumenta, gente, o tamanho. É. Mas ovo também é bom, ovo de verdade. Não, não. Claro que é. A frito. É, só não. Cru, né, claro. Ah, o coração. É o coração. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que lindeza. Deve ter três sabores, né? Hum. 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 Bom. Bom. Olha. Deixa eu ponhando aqui nos meus favoritos. Hum. Aí você me surpreendeu. Esse é bom. Gostinho de Fini mesmo, né? Hum. Bem. E deu os três, três camadas, três sabores. Bem, é verdade, gente. Eu ainda preferi esse daqui. Tudo isso. Agora, Elisa, tem água, Fili. Busca água. Vai, Fili. Busca água. Esse, segundo a moça da loja lá, é pra ser o mais forte. Vai lá, vamos garantir, né? A Emanuele gosta que eu caio, gente. A Emanuele gosta bastante de... Coisa azedinha, coisa ácida, gente. É. Mas eu já... É, eu começo. Deu muito. Vou pegar uma pedaça, ó, mãe. Mas a pimenta mesmo. Hum. Produção não quer. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que provar. Agora, não. Pode comer. Vai. Gente, na minha opinião, a pimenta é bem mais forte. Mas, é que assim, a pimenta é amarga. É, queima, gente. Tá queimando até agora. Tá também, naturando? Tá. Esse já é mais forte. É de azedo, eu acho. A gente dali é mais normal. De azedo. Mas a pimenta, igual a pimenta, não tem, né? Não. Pra queimar. Então, qual a tua nota? Qual o melhor que tu achou? O normal, gente. Esse aqui é o meu favorito. Beijinhos, né, filha? Beijos. O Tubes, a dentadura são os três, eu acho que tu gosta mais. O de melancia, tu gosta. E esse aqui, gente. Coração, melancia e esse Tubes aqui. Então, resumindo, o de melancia é puro tribal. Coração é três sabores por ser três camadas. É. E esse daqui, gente. E esse é bem docinho, bem gostoso. E esse daqui? É normal. É normal. E eu achei bem interessante também a questão da coca. Porque tem aquele sabor da coca mesmo. É feito com coca. Ai. E o da pimenta, não, que eu gostei, né? Mas eu digo assim, chamou a atenção. Porque eu fui provando, achando que não ia. Também achava que tinha o gosto de boraxe, gente. Eu achei que ia ser normal, que nem o sapo, que nem esses aí. Eu tipo, ela também. Bom, pessoal, fosse pra mim dar uma nota. Gostei bastante da tangerina. Eu não gostei muito, gente. É normal, né? Eu gostei porque aquelas gominhas de tangerina, de limão, gominha mesmo, eu amo. Então... E também do coração. Da melancia é bom, mas lembra trai, gente. Então é um gosto conhecido. O da coca me chamou a atenção porque achei bem bacana, que trouxe bem o sabor da coca mesmo. E o da pimenta, então, por ser isso que eu não esperava. Algo que eu não esperava e que foi forte. O que, Manuela? Gente... É saudável, né? Ovo pote. Ovo pote. Bichinha, né? Gostou do vídeo, Manuela? Amei, gente. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de... Deixar o like, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo nosso. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. É o momento de vocês, gente. Beijos. E tchau. E não esqueçam de comentar qual o seu fini preferido. Isso aí, gente. E se vocês já provaram esse fini diferente aqui que a gente provou, qual vocês provaram, o que vocês acharam. Beleza? Tchau, gente!